Bom dia, boa tarde, boa noite. Tamo aqui de novo. Tem a segunda-feira. Semana começando de novo, graças a Deus, né? E vamo nessa, vamo com força. Olha a minha camisa nova que eu ganho aqui, ó. Aí, já tô usando, tô estreando. Muito boa. Gostei, o Google Boss. Já vi um país que você encontra medo, indivíduo e tomo chão, pô. É doido. Pegar não. Olha aí, ó. Como tá escuro. São 6h15. Tá escurão, ó. Porque tá fechado. Novamente. Olha o cachorro me seguindo. O que é, mano? Tá até fechado aqui. Aqui, ó. Aqui, ó. Que o jorubo fica puto, meu chefe. Essa placa é reta aqui, ó. Tá vendo? Para tu poder ler a placa. Tem que fazer aqui, que tá de lado a placa. O cachorro não tá aqui, não. O que tu quer, mano? Tá já defendendo o tento, ó. Bom dia, bota. Boa noite. Eu esqueci de comentar com vocês, né? O brasileiro tá feliz que é segunda-feira que vem é feriado. Fala semana um feriadão. Mas aqui, o pessoal da escola tá desde ontem, um feriado. Aí fica ontem, que foi dia 26, até o dia... 9. Acho que é até o dia 9, é. Até o dia 9. Um feriado. Duas semanas de férias, o pessoal da escola. Fala vontade que fica mais tranquilo o trânsito aqui, né? Mas eu tô indo a pé, pra mim tudo faz, mas fica mais tranquilo o trânsito pra o pessoal chegar mesmo. É mais tranquilo. Mas é, aqui as férias do... O feriado do... Do Sinazos. São duas semanas. Tem isso também. No Natal são duas semanas. Vai escola, né? Feriado escolar. Essas coisas aqui. Aqui, ó. A gente corta as gramas. Aí fica assim as calçadas. Tá vendo? Fica feio. Bom, tá linda essa calçada, né? Mas depois vem um cara com assoprador. Tá lá atrás o assoprador. E dá uma limpadinha, fica bacana. Olha só o tamanho esse dedo de fúrguinho. Tu viu o tamanho do bicho ali, não? Olha o tamanho da menininhazinho do lado dele. Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha, sempre vai ser interessante essas ondas aí, ó. Olha que engraçado. Aí lá na ponta tem um monte lá. Eu vou mudar de campo pra fazer o zoom aqui. Se dá pra ver, ó. Dá pra ver as ondas lá? É. Olha aí, ó. Deixa eu fazer o zoom aqui, ó. Fica essas ondinhas aí, ó. Às vezes o cara falou que fica batendo nas rochas. Não sei. Eu acho muito interessante essas ondas que tem. Boa noite, aí. Ó, os humanos passaram por aqui, ó. Olha aqui. Os humanos. Ondas. E as ondas foram tão... É tão ridícula essa... Isso aqui do ser humano assim, mundo desse jeito. Olha ali, ó. Que as ondas foram até se embora. De tristeza. O mar foi embora. Pô, tenta aí... A gente parei de morrer isso aí. E aí, pessoal. Ontem eu tirei minha aliança, né? Quero ver a defesa da Michelle. Tirei minha aliança de tarde no meu trabalho. Botei ela aqui, ó. Com um noivo. Essa mulher só foi descobrir depois de ficar esfregando a mão da minha moça na cara dela, né? Né? Olha o corona aí. Só foi descobrir. Ela disse, não, eu não reparo mesmo, não, né? Você, eu... Porque ele não repara em mim também, não. Claro que eu reparo sim. Olha aí, cadê a aliança? Olha aí, ó. Tá aí, eu tô vendo a aliança aqui, ó. Eu vou tirar pra fazer o teste. Como várias vezes eu já fiz, você não viu. Agora eu vou reparar mais. Várias vezes. Como todas as coisas. Pintar cabelo, é cortar, é maquiar. Eu gravei. Tá aí, tá gravando. Não sabe, não vê nada. Eu gravei. Bom dia, boa tarde, boa noite. Vocês se lembram do cachorrinho que segurava minhas calças? Tá aqui, ó. Olha o tamanho do bicho. E aí, cara. Solta o meu chapéu, bicho. Aqui, ó. Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje é 31 de outubro. Dia do Halloween, né? E pra quem nunca viu sobre natural ou então não sabe, né? A história do Halloween é o seguinte. Tinha um dia no ano, em caso, eu acho que 31 de outubro, onde os demônios saíam para a terra em busca de destruição, não sei o que lá. Aí, aí o... As pessoas com medo dos demônios, né? Se fantasiavam de demônios, né? Pra poder os demônios se confundir, não saber que são humanos, né? Que são gente que não era sobrenatural. Era esse demônio meio burro, sei lá. Eles se fantasiavam de demônios também pra se misturar, pra poder sair de casa e se misturar com a massa, né? Que tava todo mundo lá sendo atacado. Essa era a estratégia. Por isso que a gente fazia isso no dia 31. Por isso que eu fantasia. Segundo o sobrenatural, né? Se eu me lembro bem, eu não lembro qual é o episódio, nada, mas foi isso aí. Os demônios saíam uma vez no ano pra destruir e a galera se fantasiava pra poder se misturar. Tipo aquela guerra zumbi. que o pessoal se misturava e arrumava de alzer. E quem ficava doente não era quem me presubir porque tava no meio dos doentes, né? Tipo aí. Bom, pessoal, acabou. Hoje foi o último dia. São 11h07, eu acabei 11h. Hoje foi o meu último dia como funcionário da empresa lá. Eu atendia telefone, eu fazia umas coisas pra médico lá. Administração pra médico e telessecretariado. É, foi bom demais. Três anos e meio, eu aprendi muita coisa. Foi bom demais, graças a Deus. Mas agora outras coisas, outros planos, né? Bola pra frente. Na última dia que eu trabalhei lá, saudade já é grande porque fiz muitos amigos lá. Muito legal. Mas é assim mesmo, é a vida que segue. Foi massa, fui eu que quis. Não terminei a confusão pra ir embora. Agradeci muito o chefe. Tivei a festa, vocês viram, né? Mas vamos nessa. Lá vem a Michel de longe ali, vou esperar ela aqui. Vou te passar pra fechar a praia como a gente sempre fez. Pois é, pessoal. Hoje a Michel tá vindo me buscar 11h porque ela sempre vem me buscar fazer o esporte dela. Agora vai... Demora pra te passar por esse caminho de volta, né? Mas graças a Deus a vida que segue deu tudo certo como eu pedi, né? E hoje é sábado, pessoal. Mão homem, dia das bruxas, né? Vamos fantasiar de vampiro aí, de mulher gato. E vamos pra sete. Mas não é pra ir não, né? Porque nós já não vou não. Mas vai ter um vídeo hoje à noite falando das historinhas de fantasma aí. Vocês vão ver. Vê hoje à noite vai ter um vídeo aí no canal. Pronto, Michel chegou. botei meu chapéu por causa do calor. Agora vamos dar a nossa última caminhada depois do trabalho, né? A gente vai continuar a caminhar, né? Mas, bom, depois do trabalho é a última. Olha, irmão. O plano era ir hoje lá na Palmista, na praça ali, ó. Gravar lá pra mostrar pra vocês. Mecadinho de noite. Olha o toroco. Graças a Deus, porque tá muito calor, viu? Graças a Deus, meu pai. Vamos dormir bem hoje, ó. Mas não vou pra sanduíche, não. Não dá não pra fazer o vídeo, não. Eu gravei lá agora de manhã. A Palmista de dia eu queria filmar de noite. De noite tem movimento lá. Mas vou nada, meu. Tá doido, é? Bom dia, boa tarde, boa noite. Tô aqui no carro, né? No vermelhinho. Tô tirando as coisas aqui, né? Que eu vou vender. É... Dô na limpadinha. Mas eu quero falar pra vocês que hoje é domingo, né? Mais uma semana se for, graças a Deus. E... Pra quem tá vendo esse vídeo agora, bom domingo. Pra quem tá vendo... Bom domingo, boa semana, claro. Pra quem tá vendo esse vídeo só mais tarde no YouTube, uma boa semana pra todos nós e... Que Deus o abençoe. E até mais tarde, né? Aí, queria comentar também que... Vocês já assistiram aquele filme que tá lá no Netflix perturbando a gente pra assistir a Rebeca? Cara, esse filme não é nada que eu esperar. Cara, é um filme chato, meu irmão. Eu achei muito chato, muito longo. E eu dormi. Eu dormi, não vi nem o final. Talvez o final tenha um post-twitch, né? Post-twitch. Quem não sabe pode ter uma reviravolta, né? Tem uma reviravolta e... E seja bom no final, né? Mas eu dormi. Eu dormi e acordei com a porcaria no baixo. Sabe a vibração do baixo? Do som alto. As minhas vizinhas lá de origem dominicana, peruana, boliviana, não sei lá. Tavam lá fazendo festa. Ficou... Ai, eu me levantei era onze e meia, cara. Eu fiquei muito puto. Acordei assim. Tentei dormir, tentei dormir. Uma pancada, cara. Muito ruim, cara. Não tem vizinho mais educado, bicho. Aí, a pancada, a pancada. O som alto vibrando. Aí, eu fui até avançar que eu grito lá dentro que era meia-noite. Ninguém nem ligou pra mim. Aí, chama a polícia e já tentei. Vai dizer, chama a polícia. Já tentei. Chama a polícia. A polícia não vem também, não. Aqui, nessas coisas, não. Aí, eu fui parar. Era meia-noite e meia quando teve uma briga lá dentro. Graças a Deus, alguém brigou lá com alguém. Sempre tem rola, briga. É pior que o brasileiro. Graças a Deus, alguém brigou e acabaram de ligar o sono e ficaram só nas conversinhas. E eu fiquei até três e meia da manhã. Perdi o sono, né? Puto, Davido, perdi o sono. Cara, é muito estresse ser vizinho educado, bicho. Cara, me dá agonia. Se você é um vizinho desse que bota o som alto porque acha que é final de semana e tá feliz e quer botar som alto pra fazer faxina, cara, não faça isso não, meu filho. Bota o fone de ouvido ou então, sei lá, meu. Caramba, é muito ruim. Pensa no vizinho que tá ouvindo a música que com certeza não é uma música que ele gosta também, com certeza. Nem que fosse a música que eu gostasse, nem que fosse uma música que eu gosto, que eu não gosto de música alta, cara. Não é uma agonia. Ainda mais meia-noite, né, pô? Tu quer dormir, cara. Mesmo que seja sábado. As pessoas querem dormir, tu sabe? A pessoa que passa de trabalho, não passa de ser cansado. Quer relaxar. Então, obrigado por ter assistido. Se gostou, se você gostou, se não gostou, comente porquê. Muito obrigado. Valeu. Até mais tarde aí. Fui. Obrigado. Tchau, Fai. Finalmente montei aquele pedacinho que tava aqui. O mecânico, o final da manhã, desmontou e não botou de volta. Tá só um buraco aqui, né? Botei de volta. Nem era tão difícil pra ele ter feito o trabalho dele direito. Ah, e hoje é dia dos finais, né, no... Maquina Guerra Francesa. Na próxima dia de final é hoje, é primeiro, né? Dia dois, não é igual no Brasil, não. No Brasil, feirado é amanhã. O feirado aqui é hoje, domingo. Tem gente que fica puto com isso, né, porque o feirado é domingo. Mas o feirado hoje tá chovendo pra caramba, ó. Coitado do povo que tá indo pro cemitério visitar os seus entes que se foram, né? Tá chovendo aqui só. Tava calorzão, agora já tá chovendo já, né? Se o frio acabar do calor, bom, pra mim não tá ruim, não. Só pra quem tá no cemitério, coitado.